Organizamos uma grande festa E a Cinderela e tu não podem faltar Haverá príncipes, lindas carruagens Chegaram! Divertidos ratinhos, fadas madrinhas e claro Muita magia! Três dias de festa dedicados à encantadora princesa Disney Então ouvimos A Festa da Cinderela Na próxima sexta e fim de semana no Disney Channel A Festa da Cinderela